Veja como é rico o nosso riso O sol, o verde, o estado e o rio também Água verde, o rio, o mar e o rio Tudo é só de sombra, deixa andar meu bem Para ter amor, um pouquinho de rio Um dia a paixão, alguém, de alguém Vou te dar calor e um prazer, desiste Tudo o amor, quando a beleza vem, vem Tudo o rio, tudo o rio Tudo o rio, tudo o rio, tudo o rio Tudo o rio, tudo o rio, tudo o rio 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 A tanta beleza se pende Viu, se a gente parece o meu cantinho pintal Aos 40 anos para esquentar a minha vida Uma página batida pra ficar legal Faz a minha mão no alto do morro Todo dia a gente tem jato, mal Uma página batida pra gente de rio Uma página batida pra gente de rio Tudo o rio, tudo o rio Tudo o rio, tudo o rio Tudo o rio, tudo o rio Faz a minha mão no alto do morro Tudo o rio Tudo o rio Tudo o rio Tudo o rio O que é isso? 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 O que é isso?